DROP IT MASTERMIX WOOOOOO MASTERMIX Eu não vou negar Eu sei Que quero te amar Mais uma vez Quando eu te encontrar Eu sei Eu vou te conquistar Mais uma vez Eu não vou negar Eu sei Que quero te amar Mais uma vez Quando eu te encontrar Eu sei Eu vou te conquistar Mais uma vez Mais uma vez Listen, my dear Now I see clear Since you've been gone I wish you were here My way without you has changed completely Cause you make me feel When I close my eyes I'm coming inside Missing our quality times For so long you are trying to reach me Now you're out of my eyes I'm not the same But I can't see you I'm not the same We have a bad place I feel you I don't want to show something so bright In my life, I thought we'd give up And I don't want to show you A mixagem búte, Androa Cure I didn't let it go Open up your heart And soul You make me feel alive Now I know Now I know I'm longing for you My heart starts to sing I'm losing my cool Thinking how you touch my skin The world is turning outside I'm so crazy What am I supposed to do? Oh, listen my boo If you are confused I'm broke with you Cause I was confused too I ain't got no doubt to be your lady I won't be near for you Oh, once your time has come back in my life I thought we'd give up And I don't want to show you Cause I can't deny I know You make me feel alive I can't let it go Open up your heart And soul You make me feel alive Now I know Cause I can't deny I know You make me feel alive I can't let it go Open up your heart And soul You make me feel alive Now I know Now I know Mas eu não vou negar Eu sei Que quero te amar Mais uma vez Quando eu te encontrar Eu sei Eu vou te conquistar Mais uma vez Eu não vou negar Eu sei Que quero te amar Mais uma vez Quando eu te encontrar Eu sei Eu vou te conquistar Mais uma vez Eu não vou negar Eu sei Que quero te amar Mais uma vez Quando eu te encontrar Eu sei Eu vou te conquistar Mais uma vez Eu não vou negar Eu sei Que quero te amar Mais uma vez Quando eu te encontrar Eu sei Eu não vou negar Eu sei Não vou negar Eu sei Eu não vou negar Eu estou gravando Tchau. Tchau. Tchau.